E aí time, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do podcast Cruz Maltino, quem tá falando aqui é o Digão E no vídeo de hoje você vai ver a chegada do João Vito, vamos falar sobre a situação do Orediano Vamos comentar também aqui sobre a situação, a renovação de um cria da base do Vasco da Gama E vamos falar sobre os interesses de alguns times diante do Gabriel Peck Tudo isso depois da vinheta, valeu? Pintou a informação Este é o nosso Pintou a informação de hoje, juntamente com o meu amigo André André, solta a boa aí meu irmão Fala Digão, fala time, fala galera do podcast Cruz Maltino Pintou a informação E a primeira informação de hoje é a chegada do homem Chegou o zagueirão aí, João Vito, chegou diretamente de Bauru, já estava aqui no Brasil E chegou pra compor a zaga do Vasco Ele trouxe algumas palavras, hoje, quando ele chegou no aeroporto Muito honrado e feliz do Vasco ter me escolhido Precisava jogar, fazia tempo que contava com essa oportunidade Eu tô muito bem fisicamente Veio treinando muito com o elenco do Benfica Tô preparado pro ano que vai ser difícil Mas muito bom Né Digão, um jogador, cara, que eu não tinha parado pra pensar Porque o último jogo do Benfica foi em 27 de dezembro, né E, cara, ele tá treinando e tava no banco de reservas Ou seja, já chega num ponto físico de auge dentro da temporada europeia Né, eu acho que isso, ele deve ganhar pontos, muitos pontos com isso, né Digão É, enquanto os outros jogadores vão estar ainda buscando sua melhor forma física Ele já está no ápice da forma física aí, apesar de não estar jogando Toda sorte do mundo aí pro nosso zagueirão Que Deus te abençoe aí durante essa trajetória Isso aí Ele foi perguntado também, Digão, desculpa te interromper Ele foi perguntado também, né, sobre o que que ele Sobre alguma coisa do Vasco da Gama, né O que que ele tava achando de vir Né, e o Nilson Almirante transcreveu mais uma parte dele aí Agradecer ao Wagner do Nilson Almirante Que sempre cede as notícias aí pra gente Né, e também o pessoal do BTG que fez essa cobertura Matheus Guimarães também lá do Lance Que fez essa cobertura aí E trouxe essas transcrições Ele perguntou, né Perguntaram se o Lucas Piton foi uma peça importante Porque ele e o Piton, eles fizeram base no Corinthians E subiram juntos, né E ele fala, o Vasco é uma grande equipe Uma das maiores equipes do Brasil Conversei com o meu amigo Lucas Piton Né, que me falou muito bem do Vasco Né, então eu acho que assim Questão de adaptação pra ele vai ser até tranquila Com essa amizade de longos anos que ele tinha aí Com o Lucas Piton Né, Digão, vamos aguardar Eu tô esperançoso, tô achando que Vai ser um cara que vai Vai dar resultado no Vasco Com essa questão agora que a gente falou Do físico dele, que ele já vem preparado Já vem treinando De repente ele já larga na frente Dessa turma aí, né É isso daí Eles se falam, né Jogadores se falam Eles se comunicam pra saber Como tá a situação também dentro do clube E diante das informações Saiu aí que o cara elogiou demais Nós, torcedores do Vasco da Gama Meu amigo André A notícia mais importante que saiu ontem aí, cara Agora um homem forte aí Trouxe a informação sobre a situação de Luca Orediano O que que você pode trazer pra gente aí, irmão? É isso aí, Digão Desde anteontem, né A gente já Na noite de anteontem A gente já tinha ouvido Alguns repórteres falando Sobre essa questão do Orediano Da possibilidade dele Dele permanecer na Argentina E ontem Até enquanto a gente tava fazendo a live Saiu uma matéria Uma matéria não, né Uma notícia no Twitter, né Do Fafi Fafi Pérez Que é jornalista Ele é da rádio DS Sports É uma rádio importante na Argentina Que ele traz a informação lá Que o Luca Orediano Foi oferecido ao Boca O extremo de 23 anos Busca uma saída do Vasco da Gama O retorno ao Vélez Ou a MLS Também parece com possibilidade O último mercado de transferência Já foi pesquisado pelo Boca O Riquelme tinha feito uma busca Por ele aí Na última janela No mês de junho, julho Tentando um empréstimo dele E o Orediano Acho que não tá afim De continuar no Vasco Pelo que parece Tá parecendo, digamos assim Que algum empresário dele Deve ter ligado pro Matos Matos, posso oferecer aqui Pra alguém da Argentina E esse assunto Deu uma espalhada, né E, cara A notícia mais importante E esse aqui vale Né, aquela vinhetinha Nossa Pintou a informação Ontem à noite, cara Logo já era Mais de nove horas da noite Saiu essa notícia aqui Do Germán Garcia Garcia Grova Pra quem não conhece Germán Garcia Grova Junto com César Luiz Merlos Acho que é um César Luiz Merlos É um dos caras Mais importantes No mercado da bola Na América do Sul E ele trouxe uma informação Importantíssima Que ninguém tinha Levantado ainda, né Fala que o Boca O Vélez busca O retorno Do Lu Koredian Que é um atacante De 23 anos Ele ofereceu Um empréstimo Com opção de compra Pra repatriar O jogador Do Vasco Porém O Vasco Recusou Por quê? O Vasco O preço O Vasco Falou Não Pra vender Ele agora Eu quero 5 milhões De dólares E tá Oferecido ao Boca Mas por enquanto Não tem nada Então assim Pra quem não lembra O Vasco Comprou O Orediano 60% Do Orediano Por 3 milhões De dólares Junto ao Vélez Já pagou Essa quantia Essa quantia Já está paga Tem algumas metas Se o Orediano Alcançasse 27 jogos Como titular O Vasco Pagaria Mais 625 mil Dólares E se o Orediano Alcançasse Por cerca De 12,5% E se o Orediano Alcançasse 60 jogos O Vasco Pagaria Mais 625 mil Dólares Por mais 12,5 Ou seja Num total Se o Orediano Tivesse alcançado Ou alcançasse As marcas Enquanto ele estiver No Vasco Poderia chegar Até 85% Do passe Para o Vasco Num valor De 4 milhões E 250 mil Então o Vasco Pedindo hoje O Vasco Só pagou 3 milhões Pedindo 5 milhões Já está conseguindo O seu lucro Ali Eu não sei Se o Vélez Vai ter Essa grana Para pagar E o Boca O Boca Também vai tentar O empréstimo Com a opção De compra Então ainda Eu ainda fico Nesse síntese O Orediano Vai ficar Ou vai E eu também Estou preocupado Se ele vai aparecer Sábado Pelo jeito O Tereno Já botou Até preço Segundo o Groba 5 milhões De euros De dólares Equivalente Ali de 24 milhões André Mais ou menos Uns 24 milhões De reais 24 milhões De reais Então vai ser Se alguém quiser Retirar O Orediano Do Vasco Interessante Né André Interessante Cara Assim Pelo Não comprometimento Dele A gente tem visto Que Pelo menos assim Transparece Que ele não está Não gostou muito De estar no Vasco Futebol ele tem O problema Que eu vejo Do Orediano Que talvez Isso possa Impedi-lo No futuro Até de sair Para uma Europa Porque isso aí Pode queimar Ele um pouco Entendeu Eu acho ele Um bom jogador Não conseguiu Entregar aquilo Que ele pode Entregar Aquilo que a gente Viu no Vélez Era um jogador Agudo Né Ousado Ele até teve Alguns rompantes Disso Esse ano Ou esse ano passado Porém Cara Assim Aquela questão Do machucado Na mão Que ele Preferiu engessar Eu acho que não Pegou bem Junto com a Com a Comissão técnica Né E cara Assim Ele não tem Demonstrado Interesse Nenhum Pelo menos De voltar Tenho visto Alguns jogadores Já regressando Das férias Já treinando Já buscando Tá empenhado Em se apresentar Bem E ele é um Das pessoas Que a gente Não vê Muito isso Vamos aguardar Eu tô preocupado Tô achando que talvez Ele nem apareça Na reapresentação Se ele não aparecer É um bom indício Que muito provavelmente Ele não vai ficar No vaso da gama Pra 2024 É isso daí Bom Já falamos do Orediano Que é um jovem jogador Vamos falar agora De um cria Que teve seu Contrato renovado Com o vaso da gama Tô falando do Estrela Manda boa aí André É isso aí O Estrela Assinou um contrato Para se tornar Uma Estrela Caramba Que trocadilhozinho Mas olha aí O Estrela Renovou o contrato Até 2026 As bases Não foram divulgadas Mas Eu acho Que é importante O Vasco Cuidar Da sua base Ele e o JP Estavam com Estavam meio que Emperradas As renovações dele Mas com a chegada Do Rodrigo Dias Que é o novo gestor Da base Contratado pelo Alexandre Matos Destravou Semana passada Tivemos o JP E ontem Nós tivemos Essa renovação Do Estrela É um garoto Que quem assiste A base Já acompanha Ele há muito tempo Ele é um camisa 10 Excelente Jogador Muito bom E que o Vasco Tem que cuidar Mesmo Bem dele E eu tô muito feliz Com isso Com a valorização Da nossa base Tem mais gente Chegando aí Tem mais uma turminha Subindo Agora A partir de amanhã A gente vai começar A assistir Na Copa São Paulo Copa São Paulo De futebol júnior O Vasco Se eu não me engano Pega o Macapá Às 15h15 Com transmissão Da Cazé TV Amanhã No informativo Do Pintor Informação Nós vamos trazer Mais informações Sobre esse jogo O Estrela Foi um dos convocados Entre os 23 Que foram chamados Para participar Da Copinha Espero muito dele Eu acho que ele vem De titular Teve uma contusão séria Ano passado Ficou muito tempo fora Mas no final da temporada Se recuperou Voltou a jogar E eu acho que agora Deve agarrar Essa titularidade Eu acho que ano que vem O Estrela já deve começar A ter algumas oportunidades No time profissional É cara Tem que ficar de olho Nesse atleta aí Que ele é muito bom Se a gente fala Que está faltando Camisas 10 Camisas 10 clássicos Que tem uma leitura De jogo Está difícil De encontrar Dentro do Brasil A gente tem esse menino aí O Estrela Dentro do Vasco da Gama Que tem essas características Então Que possa ser mais lapidado Que ele possa Aos poucos também Vindo junto Com os profissionais Já que tem gente Dizendo que a comissão técnica Está de olho Nele aí Para a temporada 2024 Meu amigo Vamos falar aí De outro cria Né cara Interesses aí Vários clubes interessados Diante do Gabriel Peck Que vem fazendo Uns anos interessantes Principalmente Este ano De 2000 O ano passado De 2023 Ele foi um dos destaques Do Vasco da Gama E despertou Interesse aí De alguns clubes Manda aí Para a gente Irmão É O Gabriel Peck Eu acho que Foi o grande destaque Desse ano Né Um dos jogadores Que foram importantes Para o nosso elenco Para Para todo o campeonato Para a nossa permanência Né Todo mundo tinha aquela visão Do Peck Que era jogador Só de Carioca E esse último ano Agora 2023 Ele mostrou Que ele está amadurecendo Que está um jogador Se tornando um jogador Mais completo Um jogador Mais firme Mais decisivo Ainda tem algumas coisas A melhorar Mas tem se valorizado Muito Né E o Matheus Guimarães Lá do lance Trouxe uma matéria Muito legal Do Peck Né Vou trazer aqui Para vocês Né Falando sobre Falando sobre O Gabriel Peck Né Saiba quais os clubes Sondaram Gabriel Peck Atacante do Vasco Atacante Fez a melhor temporada Com a camisa Cruz Maltini Desperta interesse De clubes Né Escrito aí pelo Matheus Guimarães Saiu ontem aí Por volta de 20 horas da noite Essa notícia Né O ano de 23 Foi mágico Para Gabriel Peck Com a camisa do Vasco Com 14 gols E 5 assistências Em 50 jogos Né Ontem Saiu uma informação Sobre o Lá no MLS Multiplex Né E o Matheus Gonçalves Fala aqui Que foi confirmado O Matheus Guimarães Fala que foi confirmado Pelo Lance Net Né Que o Portland Timbers Que é um clube da MLS Dos Estados Unidos É Demonstrou interesse No Gabriel Peck E eles falaram Algo na casa De 10 a 11 milhões Para contratar O Gabriel Peck Né Mas O Matheus Guimarães Também fala Que entrou em contato E nem o Vasco Nem o pessoal Do Do staff Do Gabriel Recebeu Algum tipo De 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 sondagem Com valores O interesse A gente só sabe Que houve esse interesse Mas Não foi o único time Que se interessou Por Gabriel Peck A gente viu agora No início Do final do ano Agora Depois terminou O campeonato brasileiro A gente viu aí Que o Atlético Mineiro E o Palmeiras Buscaram sim Informações Sobre o Gabriel Peck E além disso O Vasco Ano passado No meio do ano No meio do ano Recusou duas propostas Uma de 5 milhões Do Atlanta United Lá dos Estados Unidos 5 milhões de dólares E outra De 6 milhões De euros Do Nantes Lá da França Ou seja O Vasco Que é algo Acima de 10 milhões De dólares Ou 10 milhões De euros Por Gabriel Peck Eu acho que ele está Dentro do Valor de mercado Digão Pelo destaque que ele foi E tudo A gente tem visto Agora O Lyon Acabou de fazer Uma oferta Para o Fluminense De 10 milhões De euros Podendo chegar Até 12 milhões De euros Pelo John Kennedy Então assim Eu acho que o Gabriel Peck Está nesse patamar aí E está com o valor O valor dele Tem que ser esse mesmo Acima De 10 milhões De dólares É interessante Né cara É interessante Que tipo A gente sempre fala Que o seguinte Jogador Jovem Quer ter sua experiência Internacional Aí vai depender Se vai para os Estados Unidos Se vai para a Europa Se vai Enfim E eu acho que O momento do Peck Está chegando Se não nessa janela Ou na próxima janela Propostas estão surgindo Nenhuma oficial ainda Segundo aí a matéria Mas a proposta Está chegando E uma hora Vai chegar Um valor Ou o que o Vasco Está solicitando Nesse momento Ou algo parecido Está solicitando Aí vai ficar lá Se vai vender Ou não Bom De qualquer forma Se ele ficar aí Vai ser bem útil Diante do Ramon Dias Porque o Ramon Dias Gostou bastante dele Nessa temporada De 2023 Que acabou E a gente conseguiu A nossa permanência Né André É um jogador Cara Que eu não sei você Mas ele taticamente Ele corresponde Qualquer esquema Taticamente Ele é um tipo De jogador Que os técnicos gostam Porque ele cumpre A função tática E técnica Que o Que o treinador Pede Para ele Durante o jogo O problema do Peck Às vezes É a tomada De decisão Né E o Peck Eu acho Que ele O Marlon E o Piton São jogadores Que muito provavelmente Se não for nessa janela Na próxima janela Janela de junho Julho Devem ser vendidos Tá É normal Eu sei que tem muita gente Que às vezes Não gosta de venda De jogador Mas para a máquina Girar Para o negócio andar É necessário Essas vendas de ativos Eu acho que Gabriel Peck O Marlon E o Piton São jogadores Que vão entrar nessa linha Né De venda E também Quem sabe Até o Rayan Tá Dependendo de como o Rayan For nessa Nessa primeira Perna aí Do Do campeonato brasileiro Vai começar ali em abril Cara Pode ser que em julho O Rayan também Seja vendido São ativos que o Vasco tem Tem que saber trabalhar Por isso que a gente estava falando Da importância Da renovação E do cuidado Que tem que ter com as crias Porque esses saem E outros chegam A gente tem que saber Fazer a máquina girar Enquanto o Peck O Piton O Rayan O Marlon Saem Novos tem que chegar Né Por isso que a gente falou ontem Da questão do Do Luciano Rodrigues Que é importante É um jogador importante Dentro dessa máquina Que pode Girar muito bem Para o Vasco Mas é isso aí Digão Encerramos por aqui Então né André Daqui a pouco Vamos ter o Almoço A Vasco Fica o convite Para todo mundo André Tamo junto aí Até mais meu amigo Tamo junto Galera Muito obrigado Por vocês estarem assistindo a gente Como o Digão falou Daqui a pouco Meio dia tem o Almoço a Vasco Às 18 horas Tem a live raiz Né Se inscreva no canal Deixa seu like aí Compartilhe esse vídeo Deixa o sininho De notificações É ativado Porque a qualquer momento Lembrando o seguinte O Pintor O Pintor Informação Ele está nesse horário Pela manhã Mas ele pode acontecer A qualquer momento do dia Teve uma notícia Importantíssima Um jogador contratado Um jogador vendido Fique ligado aí Deve sair um short Ou um vídeo curto Sobre essa notícia Importante aí Durante o dia Ou até a noite Né Então um abraço a todos A gente se vê Nas nossas programações Valeu galera Deixa sua curtida aí E se inscreva no canal Tamo junto Um abraço Pintor Informação